E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom pessoal, antes de começar esse vídeo, hoje eu trago para vocês o melhor curso desenho. Ele apresenta os melhores e verdadeiros métodos para se aprender a desenhar os seus personagens favoritos de anime de forma bastante rápida e eficiente, mesmo sendo apenas um iniciante. E falo isso com segurança, porque eu já fiz e aprendi tudo sobre desenhos com esse curso. Lembrando que não existe nenhum dom para desenhar, basta você treinar todos os dias com a ajuda de um curso profissional. Corre lá agora e faça sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E mano, é muito barato, tá ligado? Vale muito a pena, pois você pode até ganhar sua grana fazendo desenhos dentro de sua casa. Entre no link da descrição abaixo e saiba tudo sobre o curso, ok? E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom pessoal, hoje eu trago para vocês o quadro de perguntas e respostas aqui do canal, ok? Então mano, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e é isso, ela viu seu chakra e só vem. E a primeira pergunta de hoje foi da Dalo Tira, ela comentou o seguinte E se o Sasuke tivesse sido dominado pela marca no exame Chunin nas eliminatórias? E bom, a marca da maldição criada por Ultimaro possui três tipos diferentes, no caso, a marca da maldição do quarteto do som, a da terra e a do céu. No entanto, o foco da pergunta é a marca da maldição do céu. Os usuários conhecidos dessa marca são Sasuke e Anko. E bom, Anko participou de um experimento conduzido por seu antigo mestre e junto com ela, tinha mais nove cobaias que também receberam a marca. Porém, todos morreram por não suportar a dor dessa maldição, apenas a Jalf e Anko conseguiu suportá-la. Sasuke também foi capaz de suportar a dor dessa marca e ainda teve absoluto controle de seu poder. E bem, a marca possui três tumores e isso a torna muito similar ao Sharingan. No segundo nível, Sasuke fica com a pele acinzentada, com os cabelos azulados e recebe também um par de asas, além de aumentar a força de todas suas habilidades. Portanto, caso ele fosse dominado naquele momento do torneio, talvez Sasuke não resistiria ao poder da marca da maldição, resultando em sua morte. Ou, simplesmente, ele ficaria daquele jeito doidão que Sasuke ficou da primeira vez na Floresta da Morte. O que é aquilo? A próxima pergunta foi do Gabriel Brandão. Ele comentou o seguinte... Qual a função do Sharingan? Copiar Jutsu ou prever o Jutsu? Já que Sasuke levou um cacete do Rock Lee porque ele usava Taijutsu. E bom, a explicação do anime é a seguinte... No combate corpo a corpo, o Sharingan de Sasuke é inútil. Por mais que ele pudesse ver a técnica do inimigo, o seu corpo não pode se mover rápido o suficiente para reagir. No entanto, devo lembrar a vocês que naquele momento o Sasuke não era tão poderoso. Na verdade, ele mal tinha dominado o Sharingan. Por isso, não conseguiu prever os movimentos de Rock Lee. Caso fosse o Sasuke do Vale do Fim, essa versão seria capaz de prever com facilidade os ataques de Lee. Até porque, o seu Sharingan já possuía três tumores. A minha técnica não é ninjutsu ou genjutsu. Sasuke! A próxima pergunta foi do Jorge Luiz Dallohara. Ele comentou o seguinte... O Kashin Koji é mesmo o Jiraiya? E bom, eu já fiz aqui no canal uma teoria muito bem elaborada sobre esse assunto. Eu vou dar uma breve explicação. No episódio 53 de Boruto, aparentemente, Kashin Koji aparece pela primeira vez no anime. Ele vai até o laboratório de Katasuke e a cena acaba ali. E bom, se você analisar bem, esse lugar contém diversos pergaminhos. E para quem acompanha o anime, sabe muito bem que para desenvolver uma ferramenta ninja científica, precisa ser carregada com nano-pergaminhos. Ou seja, nesses pergaminhos, contém um jutsu que qualquer pessoa comum pode usar. Portanto, e se por acaso Kashin Koji invadiu esse laboratório para roubar pergaminhos com técnicas do lendário Jiraiya? Ah, mas qual é a prova que você tem para afirmar isso? E bom, no mangá de Boruto, Kashin Koji está escondida em uma torre. E ao seu lado, notamos um pergaminho muito similar àqueles que estavam no laboratório de Katasuke. Portanto, e se esse pergaminho não foi roubado para o uso da cara, e sim para o seu próprio uso? Mano, é uma teoria muito bem elaborada, tá ligado? E a próxima pergunta foi do Free Fire TV. Ele comentou o seguinte, Kakashi vai ter uma namorada em Boruto, ou ele nunca vai ter uma namorada? E bom, segundo informações, o novo arco de Boruto vai ter uma ligação com o castelo Hozuki. E nesse lugar, tem uma mulher que é Kakashi e teve um certo interesse amoroso. Ou seja, caso os dois se vejam, pode rolar o primeiro romance com Kakashi. E a próxima pergunta foi do Rian Melo. Ele comentou o seguinte, Na sua opinião, qual shinobi teve a história mais triste? E bem, na minha opinião, com certeza foi o Gara do deserto, mano. Só o fato do moleque carregar o Shukaku selado nele, eu já considero a pior infância dos animes. Porque, mano, veja bem, Naruto tinha Kyuubi dentro dele, e os habitantes de Konoha não gostavam do garoto. Mas, em compensação, ele tinha Iruka pra bater um papo com ele e comer um lame. E devo lembrar que Shikamaru brincava com ele de vez em quando. Todavia, Gara não teve essa sorte, mano. O moleque não podia nem sequer dormir por causa do Shukaku. E pra piorar, nem mesmo seu pai gostava dele. Tudo bem que ele tinha um irmão da sua mãe, né, para apoiá-lo. Mas, no final, ele sofreu um ataque pelo próprio amigo. E durante sua morte, ele fala que, na verdade, nunca gostou do Gara. Mano, só esse fato aí pra mim já prova que Gara teve a infância mais fodida dos animes, tá ligado? E a próxima pergunta foi do Paulo Oys. Ele comentou o seguinte... Como seriam os possíveis poderes e atributos físicos de um descendente de um casal de um Uchiha e um Ryuga? E bom, o criador do anime, Kishimoto, confirmou há muitos anos que, caso um Ryuga e Uchiha gerasse um filho, ele teria um Sharingan em um olho e um Byakugan no outro. E, mano, com o Byakugan, ele poderia usar o punho gentil e, basicamente, desabilitar o oponente com esse taijutsu. E seria ainda mais aprimorado pela capacidade do Sharingan em prever movimentos. O Sharingan também daria à criança acesso ao Genjutsu. Portanto, o alcance do Genjutsu seria estendido graças ao Byakugan. Baseado nisso, o garoto seria capaz de lançar um Genjutsu em uma distância de 20 quilômetros. Além do mais, o seu controle de chakra seria fora do normal. E, ainda por cima, teoricamente, ele seria muito inteligente. Mano, o moleque seria muito apelão. E a última pergunta é a seguinte. O Sasuke pode ter um segundo filho? Afinal, ele falou que o seu objetivo era reestabelecer o clão Tihra. E, bom, até agora, como sabemos, ele só teve um filho, que foi a Sarada. Mas, futuramente, eu prevejo que, sim, Sasuke terá um filho. E, com certeza, ele será um homem. Já que ele mesmo falou que tem o objetivo de reestabelecer o clão Tihra. E, pra isso, ele teria que gerar mais filhos. Eu prevejo que Sasuke terá, no mínimo, três filhos. Bom, é isso que eu espero, né? E, bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E é isso, tá ligado? E, bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. E, bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. E, bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. E, bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado.